Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, vídeo de hoje pra mostrar pra vocês aqui como é que faz para mudar a sua personalidade, tá? Vi que uma gente tava pedindo aí, botando a enquete, foi a segunda vídeo mais votado, né? Segunda opção da enquete mais votada, era como mudar a personalidade. O primeiro mais votado foi o da Bola de Ouro, que já saiu o vídeo aqui no canal, se você não viu, é só dar uma olhada aí no canal, tá? Bora lá então, dicas para como mudar a personalidade, tá? Basicamente é entre treino e atividades, tá? Atividades vai aqui, né? E sempre conclua as atividades aí, né? Da personalidade que você quiser, por exemplo, se você quiser da personalidade rebelde, você vai e toma todas as suas decisões para rebelde, tá? Você vai, essa aqui ó, você pode escolher qualquer uma dessas três, você escolhe a que tiver mais rebelde, caso você queira mudar para rebelde, obviamente, né? Foque em tomar decisões na personalidade que você quer mais, tá? Aí você escolhe qualquer uma. Também em compras, né? Sempre alguma compra que você fizer vai aumentar e você vai ganhar pontos de personalidade, tá? Então compra aí, vai comprando essas coisas focado na personalidade que você quiser. Eu, por exemplo, vim aqui, né? Já estou em uma carreira um pouco mais avançada, essa aqui que eu tenho. Já estou em 2031, 32, eu acho. Então eu já comprei todos os negócios, tá? Mas você, por enquanto aí, vai comprando da personalidade que você quiser, tá? Da que você está focando aí para evoluir mais, vai comprando dela. Depois aí você vê o que faz com o resto, tá? Eu preferi comprar tudo e depois ir evoluindo com a outra forma que eu já já vou falar para vocês aí. Agora eu vou falar para vocês aí de como é que vai mudar o over. É em treino, tá? Você treinando, treina focado no que você quiser. Por exemplo, se você quer focar na personalidade rebelde, você faz os treinos. Eu aconselho você a fazer treino pesado, tá? Faça pesado porque dá mais ponto aí de personalidade, tá? Então cada uma dessa aqui que está aparecendo aí para vocês. Condução, defesa, passo, treinização e bola parada. É focado em uma personalidade. Entendeu? Então você faz treino pesado apenas da personalidade que você quiser, tá? Por exemplo, ah, eu quero da personalidade rebelde. Você vai lá e bota treino focado em rebelde, que nem eu botei aí. Eu botei duas ali, situação de ataque e finalização ali porque eu queria rebelde. Também eu queria um pouco de alma do time e eu já botei bola enfiada por cobertura. Então é isso aí, entendeu? Bota o treino focado na personalidade que você quiser e pesado, né? E vai treinando toda semana aí, né? E tomando decisões, tá? É basicamente assim que você consegue. Treina toda semana, focado na personalidade que você quiser e também as atitudes, as atividades aí, né? As suas ações, todas focadas na personalidade que você quer mudar, tá? Então é isso, curiosidade das dicas são essas, tá? É bem simples, tem que ter paciência, tá? Porque tem que treinar bastante, tem que tomar bastante ações, né? E também na partida, né? A maneira que você joga também dá pontos e atividades, tá? Se você quer ser mais rebelde, tenta ser mais individualista, diblar mais, fazer mais gol, né? Alma do time, você já passa mais a bola, entendeu? Dá dividida, joga mais pro time. E assim por aí vai, tá? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. É o vídeo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta. Segunda e sexta, modo carreira, quando eu quero ser o quarta-feira, sempre dica de FIFA aqui pra vocês. Na última quarta saiu o vídeo da bola de ouro, tá? Então é isso, curiosidade. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu, falou, comentem se tiver alguma dúvida que eu vou ajudar vocês. Esse foi o vídeo, valeu, falou, até a próxima e fui!